Música Oi gente linda que assiste meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês uma novidade Pra quem assistiu o meu último vídeo de Um Dia Comigo, o vlog aniversário da minha irmã Sabe que eu tava filmando meus vídeos com uma qualidade um pouquinho melhor Que eu pedi até pra vocês comentarem o que vocês estavam achando e tal E a novidade é que eu comprei um iPhone 13 Pro Max Então gente, esse iPhone 13 Pro Max é de 256GB e ele é esse modelo aqui azul Não sei o nome certo, mas a aparência dele é azul e é metálico aqui na lateral Eu vou mostrar pra vocês aqui uns takes dele, do modelo dele Comparando com o iPhone 11 também, tamanho e tal Porque pra quem assiste meus vídeos aqui no canal Sabia que eu tinha um iPhone 11 de 128GB vermelho E eu vou mostrar pra vocês aqui o comparativo entre os dois Então de antemão eu já posso falar pra vocês que o tamanho é muito diferente Eu gosto de telefone grande, fica bem melhor pra mexer e tal E assim, eu tô usando já deve ter uns 15 dias E eu já me acostumei, acostumei rápido Porque antes de ter iPhone, meus telefones eram tudo grandes Então pessoal, e aqui vocês já podem identificar a diferença em tamanho de tela deles O iPhone 13 Pro Max é muito maior E aí ele também é mais largo A largura dele aqui é maior do que a desse aqui Essa cor azul Sierra Que é um azul meio metálico, né Ele não tem aqui a parte de trás de vidro que nem o iPhone 11 tem E tem três câmeras que são bem maiores do que a do iPhone 11, tá vendo? A maçã desse quase não aparece na filmagem, agora deu pra ver melhor Posso falar pra vocês também que a qualidade da câmera Da foto fica surreal Quem me segue no Instagram já deve ter visto que eu posto lá algumas fotos, né E as últimas mudou um pouco a qualidade, né Vou colocar aqui duas fotos fazendo uma comparação entre o iPhone 13 Pro Max e o 11, tá? Aqui na tela Como vocês podem ver, tem muita diferença na qualidade da imagem Esse telefone custou R$ 9.200, tá? Eu comprei de um amigo que ele estava acostumado a usar Android e acabou não se acostumando com o iPhone E aí resolveu vender E eu nem estava pensando em trocar de telefone agora Mas como veio essa oportunidade, né E eu gostei muito do aparelho, ele tinha tirado uma foto minha numa festa que a gente foi E aí eu amei a resolução do aparelho, ele já me imaginei gravando um vídeo pra vocês com uma qualidade melhor, né E aí resolvi comprar E aí, gente, no momento eu estou usando só essa capinha aqui, ó Transparente que eu comprei só pra proteger Ele tá que tem esses... Essas partes mais altas aqui na lateral, né Pra questão de queda, antiqueda Mas eu já pretendo comprar na Shen umas capinhas que inclusive já botei nos meus favoritos E aí assim que chegar eu vou gravar pra vocês E venho mostrar aqui no canal E é isso, gente Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da qualidade da foto do aparelho novo do iPhone 13 Pro Max Comenta também quais tipos de vídeo que vocês querem que eu grave falando sobre o iPhone 13 Pro Max Ou que nem esses de ir comprando acessórios pra eles, enfim, tá bom? Então é isso E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificações pra não perder nada que eu posto, tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau